Os estados funcionaram, o metrô funcionou, os voluntários estão dando um show de comportamento e eu acho que as pessoas que passaram dois anos ou três anos dizendo que tudo ia dar errado, a gente acha que a gente não tem que ficar fazendo briga com eles não. É mais uma lição, porque essas pessoas nunca acreditaram que a classe trabalhadora pudesse chegar onde nós chegamos, nunca acreditaram que o metalúrgico pudesse ser presidente, nunca acreditaram que a Dilma pudesse ser presidenta da república. E quis Deus que embora a Dilma tenha sido presa pela mesma razão que muitos deles morreram, a Dilma sobreviveu. E cá está a nossa Dilma outra vez dizendo para eles, eu vim para governar e vim para governar com o povo desse país para provar que é possível fazer coisas que antes não fizeram. E nós estamos convencidos que nós precisamos melhorar a vida de todos. Nós somos daqueles que queremos que os empresários continuem ganhando dinheiro. Nós somos daqueles que achamos que a classe média precisa ser uma classe média menos penalizada com os tributos. Mas apesar de governar para todos, nós queremos dizer ao que bom são, que no nosso governo as pessoas mais pobres serão tratadas como a gente trata um filho da gente quando está mais debilitado. Porque na cabecinha deles, mulher nasceu para ser objeto de camimesa. E para nós, mulher nasceu para ser agente transformador e fazer política em igualdade de condições. O Brasil quer seguir mudando e quer seguir mudando pelas mãos daqueles que já provaram que tem capacidade de transformar profundamente o país e melhorar a vida do nosso povo. Nós, o PT e os partidos aliados, tivemos a competência de implantar nos últimos 11 anos o mais amplo e vigoroso processo de mudança da história do nosso país. Na vida de um presidente sempre há momentos difíceis. E sempre que as dificuldades aumentavam e o governo recebia pressões, eu repetia para mim mesma, eu não fui eleita para atrair a confiança do meu povo. Eu não fui eleita para arrojar os salários do trabalhador. Senhor, essa não é a minha receita. Eu não fui eleita para vender o patrimônio público, como fizeram no passado. Para mendigar dinheiro do FMI, porque não preciso. E colocar de novo o país de joelhos, como fizeram. Eu fui eleita, sim, para governar de pé e com a cabeça erguida. Resolvemos muitos, muitos. Mas sabemos que, e isso nós aprendemos até ao dizer, o fim da miséria é só um começo. O povo sempre quer mais e merece mais e merece o melhor. Eu nunca fiz política com ódio. Mesmo quando tentaram me destruir, física e emocionalmente, porque não é só fisicamente, tentam te destruir emocionalmente, por meio do uso de violências. E foi por isso, porque quem se deixa prender no ódio, faz o jogo do adversário. Foi por isso que nós vencemos a luta pela democracia. A Copa está dando uma goleada descomunal nos pessimistas, naqueles que diziam que ela não ocorreria, naqueles que falaram, naqueles que falaram que o Brasil não teria a Copa. o Brasil não tinha sozinha. mas o Brasil não tem mais nada de acabar-lo. É uma China queicerou, mas o Brasil não tem esse caminho. mas com sedia só o Brasil não tem mais nada de acabar-lo. Redon vai estar lá no chão, e não tem nada derógr 않을 que ser. Obrigado.